Aqui meus amigos do Youtube, hoje terça-feira, 1º de outubro de 2019, amanhã eu irei para o Auzando Amanhecer usando esta roupa. Ficarei lá o dia todo, ou seja, das 10 horas da manhã até o encerramento coletivo, que deve ser lá para as 15 para as 9, 9 horas da noite, está aqui a roupa. Lá eu vou fazer vídeos, só que eu não sei que horas eu vou publicar. Isso aí pessoal, até amanhã.